Hoje quero mostrar pra vocês esse kit super legal, com um bloquinho de notas e folhas adesivas, vem com essa capinha de proteção na cor preta, e olha os detalhes por dentro. Vem com 80 folhas lisas, você pode retirar elas aqui de cima, destacar, e tem 7 opções de bloquinho adesivo. Tem esse bloquinho amarelo, tem um bloquinho que é um tom de vermelho, esses dois são retangulares e na parte superior que tá a colinha dele. Esse aqui são marcadores, ou também pode utilizar como bloquinho adesivo, e a cola tá na lateral, tem essas 5 cores neon. E por fim, essa caneta esferográfica retrátil na cor azul, super lindinha. Kit super perfeito pra ter na bolsa.